Vim pra Botafogo, fundei a Ecoar e comecei sozinho, sozinho ali, com a equipe. Ainda tem vários arquitetos daquela época que ainda trabalham comigo, que confiam em mim. Ligam pra mim e falam, ó, tem obra em tal lugar, vai lá, vê o que precisa lá e eles confiam. E aí eu fui desenvolvendo, né? Mas, o que acontece? Sem planejamento, sem meta, sem nada. Trabalhei 10 anos pra quê? Pra pagar funcionário. Aí conheci um tal de Fábio Dutra. Opa! Reencontrou, na verdade. Reencontrei, reencontrei o tal do Fábio Dutra. Falei, vou lá no congresso lá, São Paulo. Lembro, congresso em São Paulo. São Paulo. São Tô na frente. Eu fui, assim, desacreditado, realmente. Porque eu achei, falei assim, por que eu quero saber mais teoria, mais nada de coisa não. Mas chegou, foi surpresa pra mim, o congresso era mais gestão. Então aquilo me cativou, porque é o que eu precisava. É o que eu precisava. Tanto é que, ali mesmo, eu sem poder, mentoria entrei. E mudou minha empresa de lá pra cá. Hoje eu falo assim, o que é que eu posso dizer? Hoje eu tô tendo lucro. Uau! Hoje eu vejo lucro. Sensacional. Hoje eu já vejo lucro por quê? Porque a mentoria vem me ajudando. E uma coisa que eu aprendi, até com vocês e com outros também, que ninguém cresce sem um mentor atrás. Exatamente. Ninguém cresce sem um mentor. Porque o seu mentor, ele tá vendo coisas que você tá no dia a dia e não consegue alcançar. Então eu tenho muito a agradecer essa mentoria que me ajudou muito. Minha empresa hoje tá totalmente modificada. Hoje a Ecoar é outra empresa. E eu vou só abraçar. E eu vou te ver.